BIN KICKS Hey! Parte 2, tá ligado? Mesmo as convicções, só que mais foco nisso Então, fala a dor, sai! Fala a dor, sai! Sai! Tá ligado? Com Vick, tu tão drástico, focado, antifalação I keep walking, don't fuck in my way, my course E vê que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing mind of you, don't rap passado Com Vick, tu tão drástico, focado, antifalação I keep walking, don't fucking my way, my course E vê que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing mind of you, don't rap results Tô de dois, mais mesmo conceito, mesmo jeito humano Mais mil planos, mais ideias, mais ainda é o mesmo ramo Não confunde veterano, não é jogo moleque, tá brincando Explosão sincera, tipo Nagasaki nesses mano O ponto de novo não é corrida e sim a fé Cê não sabe, não sabe da caminhada Então pergunta pro meu Nike Fui ao topo, outro naipe, tive foco com a verdade Taquei fogo em pluralidade Sem nós, amizade, mas quem é convicto Nunca se gana, opinião real Se o político quer a grana, mentira é parte contextual Boss, principal, exportador, multinacional Empresa tá no peito, réveia e inicia arterial Se é povo, tá no povo, pão com ovo, aprende a rimar Dospícia que os loucos insano com a caneta faça graça De mente fechada, nada a ver, moleque burro, nada a ver Visão de quem tudo vê, amor pra cada linha Com o fake, tudo tão drástico, focado, antifalação I keep it walking, don't fuck it my way, my course E vê que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing minds with you, don't rap his source Com o fake, tudo tão drástico, focado, antifalação I keep it walking, don't fuck it my way, my course E vê que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing minds with you, don't rap his source Os vermes me analisam dos pés ao snapback Se achando, todos mexem, mas parecem umas lesse Latino morde, largado de hipnotte, contando com a sorte Mas a firma é forte, vai ser bunda mole, se é povo não forte Reze pra que eu não volte Sou brasileiro e rio em português, não sou americano e não falo inglês Meu olho fechado, mas não sou chinesse, seus preconceitos fodam ser Se achar melhor, mas sem lixo, reciclo da dor de ouvido Então eu desligo, já tenho outro nível Perfeccionismo, querendo meu sangue, mas é incompatível Ao seu, otário, o que aconteceu? Se perdeu no breu e fudeu a porra toda Agora queima minha coisa e futebol enquanto falação Toma, 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 na sua boca Com o fake, tudo tão drástico, focado, antifalação I keep it walking, don't fuck it my way, my course E vê que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing minds and you, don't rap resource Com o fake, tudo tão drástico, focado, antifalação I keep it walking, don't fuck it my way, my course E vê que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing minds and you, don't rap resource Se isso já foi o tempo, chega dessa falação Lembra da primeira parte, a chamada convicção Tamo de volta, tipo stages, progresso e evolução Focando sempre no rap, essa é minha missão Filho da puta, não aceita, se é minha ideia, cala a boca Minha arma é a verdade, pros falsos sempre apontam E o respeito eu sei que tens, porque tu não me afronta E se a estrutura bala, não rende problema E faço toda minha história, revivo todas as glórias Assisto as minhas vitórias, baixo pra minhas derrotas O talento do chão não brota, o talento nós que pilota E se o carro cabota, a paciência se esgota Falador contra a lorota, e o barco se superlota Contra mim tem sempre 10, mas desses 10, 9 empacotam E um que sobra, ouvi as rimas e sempre anota Porque sabe que coragem eu tenho, ele a cara não bota Com o Vic, tu tão drástico, focado, antifalação I keep walking, don't fucking my way, my course E vi que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing minds and you, don't have a resource Com o Vic, tu tão drástico, focado, antifalação I keep walking, don't fucking my way, my course E vi que tô pesado, abençoado, amo minha profissão I sing my rap, blowing minds and you, don't have a resource E fala dor, cala a boca, tá ligado?